Olá, sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. Com o fechamento oficial das vendas de janeiro, torna-se evidente que uma parcela significativa dos veículos zero quilômetro está gerando mais prejuízo para as montadoras do que lucro. No vídeo de hoje, vamos falar de 5 desses modelos que estão dando dor de cabeça para as montadoras. Vamos a eles. O Hyundai New Tucson SUV médio que passou por uma reestilização no Brasil durante o ano passado, era esperado para trazer novidades com a linha 2024, com alterações visuais. No entanto, devido a sua prévia apresentação na Europa e América do Norte em 2019, sua chegada tardia aqui fez com que passasse despercebido, sem gerar grande impacto entre os consumidores. O facelift do New Tucson introduziu uma nova grade, para choques dianteiro e traseiro, além de faróis e lanternas full LED nas versões de topo, junto com novas rodas de 18 polegadas. No interior, destaca-se o excelente acabamento, porém, o design já mostra sinais de desgaste. A lista de equipamentos é abrangente, porém, a ausência de diversos recursos de condução semi-autônomos é notável. Quanto à motorização, o Hyundai New Tucson apresenta um impressionante conjunto de quatro cilindros turbo, de 1,6 litros, com injeção direta de combustível, capaz de gerar até 177 cavalos de potência e 27 kgfm de torque. Esse motor é combinado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas, proporcionando um desempenho sólido, adequado para um veículo de peso considerável. Além disso, os números de consumo de combustível também são satisfatórios. O New Tucson se destaca como uma opção atraente para aqueles que não consideram imprescindíveis recursos como alerta de colisão e outras tecnologias semelhantes. Apesar de oferecer um excelente custo-benefício, o modelo enfrenta dificuldades devido à sua fazagem em relação às novidades do mercado. Isso reflete-se nas baixas vendas, com apenas 34 unidades comercializadas no primeiro mês do ano. Quanto aos seus preços, o SUV está disponível em duas versões, GLS por R$ 179 mil e a Limited por R$ 199 mil. A última opção, apesar de mais acessível, oferece uma gama de recursos mais completa do que um Compass Longitude, tornando-se uma alternativa interessante para os consumidores que buscam um bom custo-benefício. O Toyota Camry, um sedã de porte grande japonês, é uma das poucas opções disponíveis no Brasil neste segmento. Sua atual geração é reconhecida pela sofisticação. O visual chama a atenção, destacando-se pelo conjunto óptico Full LED e pelas rodas de 18 polegadas. Mantendo sua essência clássica, o Camry possui um estilo que para muitos parece sendo conservador, característica que faz parte de sua identidade como modelo. No interior, o Toyota Camry apresenta um acabamento espetacular, oferecendo um espaço interno generoso e uma lista de equipamentos repleta de recursos, exceto para aqueles que gostariam de ter a função de TAR, Tráfego Adaptativo de Região. Em termos mecânicos, o veículo é equipado com o mesmo motor do RAV4, um conjunto 2.5 aspirado de 4 cilindros a gasolina, combinado a um motor elétrico adicional. Equipado com uma transmissão automática do tipo CVT, o desempenho do Toyota Camry é satisfatório, embora não surpreendente. No entanto, o destaque vai para suas impressionantes médias de consumo, que ultrapassam os 17 km por litro na cidade, utilizando gasolina. No entanto, apesar de suas qualidades, o Camry registrou apenas 6 unidades vendidas no primeiro mês deste ano. Isso se deve em parte ao seu preço elevado, que chega a R$ 344.100, um valor considerado alto para um veículo que cumpre bem suas funções, mas não traz inovações significativas que justifiquem esse custo. O Chevrolet Trailblazer é um SUV americano robusto, construído sobre chassi e fabricado no Brasil. Embora seja considerado o mais defasado em sua categoria, ainda mantém sua reputação como um veículo de qualidade. Seu visual é destacado por luzes diurnas e lanternas em LED, juntamente com rodas de 18 polegadas, constituindo seus principais atrativos. No seu interior, o Trailblazer apresenta o acabamento mais simples em comparação com seus concorrentes diretos, caracterizado por uma predominância de plásticos duros de qualidade inferior. Apesar disso, o espaço interno é generoso, permitindo o transporte de até 7 ocupantes. No entanto, a lista de equipamentos deixa a desejar, não incluindo itens considerados básicos nos dias de hoje para um veículo com preço superior a 350 mil reais, como por exemplo, uma chave presencial. O grande destaque do Chevrolet Trailblazer é seu potente motor, um robusto 2,8 de 4 cilindros turbo diesel, capaz de gerar 200 cavalos de potência e impressionantes 51 kgfm de torque. Esse motor é combinado a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral, proporcionando desempenho robusto em diversas condições de terreno. No entanto, o Trailblazer é o menos vendido entre seus concorrentes, principalmente devido ao seu acabamento inferior e à falta de equipamentos em comparação com os rivais. Devido à demanda crescente por itens de conforto na categoria de SUVs, especialmente considerando os altos preços cobrados, o Chevrolet Trailblazer se torna a última opção para muitos consumidores. No último mês, o modelo registrou apenas 25 unidades vendidas, em comparação com o SW4, que emplacou 1.393 unidades, e o Pagero Sport, que manteve sua média com 140 carros vendidos. Essa disparidade reflete a preferência dos consumidores por modelos que oferecem mais conforto e recursos tecnológicos. O Fiat 500i, subcompacto italiano, representa uma tremenda evolução em relação à sua geração anterior. O modelo atual apresenta mudanças significativas e pouco lembra seu antecessor, exceto pela continuidade da linguagem visual característica. Exteriormente, o novo 500 chama a atenção com sua estética renovada, oferecendo cores diferenciadas, como um verde metálico atrativo, rodas de 16 polegadas e um conjunto óptico completo em LED, proporcionando um visual moderno e distintivo. Por dentro, o Fiat 500i apresenta predominantemente acabamento em plástico duro, com um espaço interno naturalmente limitado devido ao seu tamanho compacto. No entanto, a lista de equipamentos é bastante abrangente, oferecendo uma variedade de recursos para o conforto e conveniência dos ocupantes. Em termos de motorização, o modelo totalmente elétrico é equipado com um motor dianteiro de 118 cv de potência e 22,4 kgfm de torque com tração dianteira. O carro alcança 100 km por hora em 9 segundos. Equipado com baterias de 42 kWh, de acordo com as medições do ciclo do Inmetro, o Fiat 500, e tem uma autonomia de aproximadamente 227 km, com uma carga completa. Não conseguindo competir com os preços agressivos do Dolphin, o Fiat 500e, que na última atualização estava sendo comercializado por R$ 225 mil, torna-se excessivamente caro. Essa questão de preço tem impedido que o modelo se popularize, ao contrário do sucesso do modelo da BOID. Em janeiro, o Fiat 500e registrou apenas uma unidade vendida, enquanto o Dolphin obteve um impressionante número de 1.820 carros vendidos, evidenciando a disparidade nas vendas entre os dois modelos. O Hyundai Ionique, embora seja considerado um ADE, automóvel de elevado desempenho, no Brasil, começou a ser comercializado por aqui a partir de abril de 2023, sendo disponibilizado anteriormente apenas por meio de assinatura. No interior, destaca-se pelo acabamento de alta qualidade, utilizando materiais nobres. O espaço interno é generoso, proporcionando conforto para seus ocupantes, enquanto a lista de equipamentos é ampla e completa, atendendo às expectativas dos consumidores em termos de tecnologia e comodidade. Em termos de motorização, o Hyundai Ionique Híbrido é equipado com um conjunto que inclui um motor 1,6 de 4 cilindros a gasolina, associado a um motor elétrico adicional. Essa configuração oferece até 141 cavalos de potência combinada e 27 kg, força metro de torque. O sistema é gerenciado por uma transmissão automatizada de dupla embreagem de 7 marchas. O desempenho é considerado bom e as médias de consumo são excelentes, o que é típico dos veículos híbridos. O Hyundai Ionique, que será descontinuado ainda em 2024 no Brasil, registrou apenas 3 unidades vendidas em janeiro. Atualmente, o modelo está disponível por um preço bastante atrativo para um carro híbrido, tabelado em R$ 149.900. Essa oferta se destaca, considerando que o Ionique oferece mais recursos do que o Toyota corolla híbrido por um preço menor. No entanto, é importante considerar o fato de que o modelo será descontinuado em breve, o que pode influenciar na decisão de compra. Mas então, o que vocês acharam desses modelos que não estão emplacando nada já no começo desse ano? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.